Seção 2 Das Limitações do Poder de Tributar Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 1. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos 3. Cobrar tributos a. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado b. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou c. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha b 4. Utilizar tributo com efeito de confisco 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público 6. Instituir impostos sobre a. Patrimônio, renda ou serviços uns dos outros b. Templos de qualquer culto c. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei d. Livros, jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão e. Fonogramas e videofonogramas musicais, produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. § 1º A vedação do inciso 3b não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1, 153, incisos 1, 2, 4 e 5 e 154, inciso 2 E a vedação do inciso 3c não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1, 153, incisos 1, 2, 3 e 5 e 154, inciso 2 Nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155, inciso 3 e 156, inciso 1 § 2º A vedação do inciso 6 a é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público No que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes § 3º As vedações do inciso 6 a é do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas Regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário Nem exonerem o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel § 4º As vedações expressas no inciso 6, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas § 5º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições Só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, inciso 7g § 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido § 7º